Passo por aqui. Nesta sexta-feira foi dado um importante passo, sabe para quê? Para o desenvolvimento da inovação da Serra Catarinense. Foi sancionada em Lages a lei de inovação que regulamenta e dá suporte para as atividades tecnológicas inovadoras por lá. A gente tem mais detalhes agora na participação da Suyane de Lis. Conta mais, Suyane! Nós estamos hoje aqui no Orion Parque Tecnológico de Lages para trazer uma importante notícia. Nesta manhã foi sancionada a lei de inovação, que aí garante um respaldo legal para todo o desenvolvimento do setor aqui no município de Lages. Eu vou conversar com o secretário Álvaro Joinha, que vai trazer mais detalhes para a gente da importância dessa data de hoje. A gente usa essa data, 22 de dezembro de 2023, como um fator histórico, um momento histórico para o desenvolvimento da tecnologia e inovação que vem crescendo. Como eu falava agora há pouco, quando a gente conversava, há 10 anos atrás, ou pouco mais de 10 anos atrás, a gente falara de tecnologia e inovação na região serrana, era uma utopia. Existiam alguns processos e a construção do prédio, a junção dessas empresas, tornou a cidade uma referência. O primeiro centro de tecnologia e inovação do estado de Santa Catarina foi aqui em Lages. Nós estamos nesse prédio. E essa lei vem dar uma segurança para os gestores, para o conselho do próprio Orion, tocar e poder programar as suas ações. A Secretaria de Desenvolvimento, nos últimos três anos, a qual estou lá, foram destinados mais de 1 milhão e 800 mil reais para este evento. Mas essa lei dá uma segurança. Dá uma segurança que não é uma política somente de governo, é uma política de estado, que vão vir novos gestores e esse parque vai continuar fazendo fomento de centenas, quiçá milhares de pessoas que vivem da tecnologia e inovação em Lages. A gente olha para cada rosto que estava aqui presente hoje, representa um emprego, representa um emprego direto, representa um indireto. Nós temos bolsistas, pessoas que dependem exclusivamente disso. E isso deixa a cidade mais diversificada, agora com muita tecnologia e inovação, que pode ser usada nas nossas empresas tradicionais. Tá certo. Muito obrigada, secretário. Eu vou conversar também com o presidente do Instituto Orion, que vai nos explicar melhor de que forma que isso vai impactar de forma positiva para vocês aqui do setor tecnológico. A gente está falando de uma oportunidade para as nossas empresas aqui de Lages, da Serra. É claro, a lei aqui para Lages, ela tem uma arrecadação já para o município, na área de tecnologia e inovação, uma estimativa de 4 milhões de reais só em ISS. E a gente está falando aí de um reinvestimento, então, no município. Então, todos saem ganhando nessa proposta de fortalecer o nosso ecossistema com os diversos atores. E aqui eu quero citar o Midi Lages, que é a incubadora que a gente tem aqui, a governança do ecossistema de inovação, parceiros como o Sebrae. E, é claro, todas as empresas aqui do Instituto Orion, que estão aqui no Centro de Inovação, que vão poder usufruir desses recursos investindo. Porque eles trazem recursos novos aqui para a cidade, essas empresas geram emprego, trazem um dinheiro novo, porque seus clientes estão em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, e gera desenvolvimento econômico, mas principalmente social. Porque a gente está falando de empregos de alto nível, e isso faz fortalecer cada vez mais todos os negócios que a gente tem aqui. Tá certo, muito obrigada. Então, essa ótima notícia aqui para Lages, para toda a Serra Catarinense, como essa lei tem uma maior segurança, né, para todo o setor de inovação aqui da região, principalmente de Lages, se desenvolver ainda mais. Volto com vocês. Tchau.